Um novo acordo foi assinado na primeira reunião bilateral entre os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e do Peru, Olantão Mala. Os líderes acertaram a presença da Petro Peru na rica faixa petrolífera do Orinoco, na Venezuela. Além disso, foi discutido um novo acordo comercial de preferências tarifárias entre os dois países. Chávez aproveitou para retomar no domingo o programa semanal Alô, Presidente, transmitido da faixa do Orinoco.